Ao passear pela costa de Florence, no estado americano de Oregon, na última quinta-feira, um homem avistou uma criatura que, segundo ele, parecia um monstro marinho. Simplesmente não parecia nada com o que eu já vi. Parecia mais fibroso e que tinha sido uma lula grande ou algo assim, disse o morador Adonir Tegné, ao canal de Notícias Coen. Ele contou que o animal era do tamanho de uma caminhonete, cheirava a mamífero em decomposição e estava coberto pelo que parecia ser um cabelo branco e comprido. Assim que avistou a criatura, Adonir foi até a sua casa chamar a namorada, Marika Lynn, para ver o suposto animal. Já vimos baleia aparecerem antes e algumas que ficaram presas na praia por algumas semanas e nunca cresceram cabelo assim, disse ela. Lynn o tocou e disse que era firme, mas mole e tinha sensação de gorduroso. Lynn gravou a cena e publicou em uma rede social, perguntando se alguém sabia do que se tratava a criatura. Alguns amigos comentaram que deveriam ser um globster, termo que se refere a grandes massas orgânicas não identificadas que são trazidas pelas águas do mar. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.